Tem isso sim! Hoje nós vamos ensinar como encher pneu de bicicleta, como trocar pneu de bicicleta, os tipos de bomba para encher seu pneu, os tipos de câmara de ar para cada tipo de bike, o tradicional remendo maluco, se caso furar, na segunda vez você já usou sua câmera reserva, temos vários tipos de bike e também vários tipos de câmara de ar. Agora, é claro que o ideal é você ter a câmara de ar referente à sua bike, mas uma adaptação é possível também, mas hoje eu vou me abster das adaptações, falar somente do prioritário para você ter as coisas que você realmente precisa. Então, você vai se perguntar, mas essa chavinha 15 dessa época ainda tem gente que usa? Claro que tem, que é o padrão dessa bicicleta aqui. Se você comprar uma bicicleta daquela ali, a Calloy Cross, ou uma bike que não tenha eixo de blocagem, nem eixo passante, e você não tiver isso aqui, você não consegue fazer a substituição da câmara de ar. Porque você tem que ter uma chave, vai entrar aqui e vai abrir o seu parafuso. A porca só vai sair se você tiver essa chave. Tem um outro método? Tem. Você abrir por aqui, sem tirar, achar o furo, mas aí é uma adaptação. Eu falei que não ia falar de adaptação, né? Acabei falando. E outra, o contrário também pode acontecer. No caso da tecnologia, você compra uma bike dessa aqui, mais moderna que tem, meu filho. System 6 de ultramilionário, roda de carbono, fura seu pneu. Você não levou a chave Allen. Você não levou a chave Allen. Como é que você vai fazer para tirar? Porque tem gente que compra a bike aqui na loja, sai para andar e não leva a chave Allen. Então você não vai conseguir remover a roda se você não tiver a chave Allen para colocar aqui, abrir. Claro que essa aqui é uma chave Allen da oficina aqui, não é a chave Allen que eu levo no meu bolso. Mas está aqui o exemplo que você não vai conseguir tirar se você não tiver. Isso já aconteceu comigo, tá? Por isso que eu estou sendo bem enfático para vocês entenderem. E nós temos também a mais tradicional de todas, que é essa blocagem aqui. É uma blocagem atual já, né? Está aqui nessa calói Aspen. Olha aí para você ver. A bike realmente antológica, né? E ela tem essa blocagem. Tem gente que não sabe abrir, gente. Por isso que eu vou ensinar aqui hoje. Para você tirar essa blocagem, a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui. Tirei o freio. Porque agora aqui a roda vai sair facilmente. Dá para tirar com o freio assim? Dá, se as borrachinhas não estiverem muito próximas. Então a primeira coisa é abrir aqui. Como é que eu coloco de volta, bro? Depois você vai fazer isso aqui. É facinho. Isso aqui realmente é facinho. Existe um plug and play aqui. Tipo chave e fechadura. Colocou. Coloca o acabamento de volta. Para abrir, coloca as orelhinhas para dentro. Puxa aqui e sai. É facinho. Abriu. E agora? Como é que eu faço? Eu preciso ter uma ferramenta? Não. Isso aqui para mim foi a melhor invenção da humanidade. Em relação a blocagem. Você vai puxar isso aqui. Tem que estar firme. Não pode estar bambu não. Vai, mas e aí? Eu já puxei e não saiu. Você tem que rodar o lado de cá. Segurando esse de cá. Rodei. Saiu. Para colocar de volta. Colocar de volta aqui. Coloquei de volta. Vou segurar aqui. Com ela no chão é melhor. Porque você vai verificar se ela está centralizada. Aqui. Se tiver facinho assim. Está errado. Você tem que rodar mais. Tem que estar com pressão aqui. Está com pouca pressão ainda. Rodo mais. Olha. Coloquei. A roda tem que estar centralizada. Olha para você ver que ela não está centralizada. Eu fiz de propósito. Está vendo? Se ela não estiver centralizada. A borrachinha de cá vai pegar no pneu. E a de cá não vai pegar em nada. Então você tem que centralizar a roda. Por isso que eu estou te falando. No chão é melhor para você centralizar. Eu consigo centralizar aqui. Está vendo? Centralizei. Vou rodar mais um pouco. Centralizei. Fechei a blocagem. Agora sim eu conseguiria fechar aqui. Então vamos lá. Primeiro passo. Abri a blocagem. Segurei do outro lado. Aí você me pergunta. Mas por que que então que eles pegaram essa bike? Já era a evolução. E voltaram para aquilo lá. Porque aquilo lá é um eixo que dá mais estabilidade para a bike. Ele deixa a bike mais estável. Mais confiante. E também mais rígida. Então é um eixo que é uma evolução desse eixo aqui. Que é um eixo. Vamos falar assim para todo mundo entender. Um eixo fininho. Olha aqui para você ver. Isso aqui é um eixo daqueles tempos. Se eu perder essa molinha aqui. Tem problema? Tem. Porque ela fica mais difícil de você conseguir encaixar a roda no local ali. Então vamos lá. Conseguiu tirar a sua roda. Tá, bro. Meu pneu furou. E agora? O que é que eu faço? Primeira coisa. Você tem que ter uma bomba com esse bico aqui. Certo? Essas bombas aqui, de pé, de loja mesmo, elas parecem que estão nesse aqui. Só que elas também funcionam nesse daqui. É muita coisa para explicar, mas eu vou tentar explicar para vocês. Essa aqui já é um eixo adaptável. Ele não precisa fazer nenhuma mudança aqui. Ele já vai acoplar bem nesse de cá. É só colocar assim e começar a fazer assim? Não. Você tem que colocar assim e fazer isso aqui com a trava. Travei. Agora, com ela travada, eu tenho a possibilidade de encher o pneu. Certo? Essa bomba aqui tem um manômetro. Beleza. Ele já está cheio e tranquilo. O que nós vamos fazer agora? Esvaziar para mostrar para vocês. Vou fazer com esse aqui. Está vendo? O bico aqui é o mais largo. Aí você vai falar, mas como que esse fininho vai entrar aqui? Porque esse aqui já é uma bomba que aceita os dois bicos. Coloquei. Puxei. Vou inflar. Olha ele enchendo. Viu? Encheu. Porque esse aqui é um bico adaptável. Ele aceita tanto o fininho quanto esse gordinho aqui. Beleza? Então pronto. Vamos deixar ele aqui. Vamos explicar aqui agora. Vou esvaziar esse aqui. Furou o pneu na rua, na trilha, onde for. Vou esvaziar, né? Estou esvaziando para fingir que furou. Eu tenho uma câmera de aro 26 no meu bolso ou no meu kit ferramenta aqui atrás. Porque senão não vai adiantar. Ou então você vai ter que carregar sempre o remendo. Remendo, cola e lixa. Tem que ter os três. Eu tenho aqui no meu porta-treco. Depois eu vou mostrar para vocês. Tem mais um tipo de câmera de aro aqui que eu esqueci de mostrar. Esse é de gravel. Então tem aquela lá para mountain bike aro 29. Tem essa daqui para aro 26. Tem essa daqui para speed road bike. Que é essa bike de estrada. Tem essa aqui que é para gravel. Mas não é tudo igual, não? Não, é bem diferente. Dá para usar uma na outra? Dá, mas não é o ideal. Tem umas que não são funcionais em outras. Ah, e tem o bico grandão também, né? Você falou um dia que tem. Esse bico de 80 milímetros. Se você não tiver ele, quando você for andar em uma bike desse padrão de roda, com perfil alto, o bico não vai sair igual você está vendo ali agora, a cabecinha aparecendo ali fora. O bico vai ficar para dentro da roda, você não vai ter acesso a ele. Como que você vai encher? Impossível, né? Tá. Então você tem isso aqui. Nói agora. Isso aqui eu consigo tirar com a minha mão para acessar a câmara de ar lá dentro? Não. Você tem que ter uma espátula. Olha aqui, ó. Espátula. Coloquei aqui. Tem que levar duas? Tem, porque esses pneus aqui são mais difíceis de tirar. Só com uma você vai pelejar, vai machucar a sua mão, que já aconteceu comigo várias vezes. Então foi aprendendo ao longo dos anos. Parece facinha. Isso não é só colocar esse negocinho aí dentro e tirar para fora, não? Não. Só parece facinho, meu filho. Não é. Aqui, ó. Ó. Não, mas dá trabalho, hein? Dá, mas eu estou ensinando, porque se você não vai ficar na mão na trilha. Se aquele lá já soltou, é sinal que já está no ponto aqui para eu fazer isso aqui, ó. Ó, ó, ó. O borracheiro muitos anos. Outra coisa, tá? Já esqueci de levar tudo uma vez. E furou meu pneu na trilha. O que eu fiz? Enchi o pneu de capim e fui embora. Ah, mentira. Fui. Era o que eu tinha para fazer ali agora. Aí aqui, ó. Tirei o pneu todo, ó. Está vendo? O pneu furou, beleza? Tirar minha câmera de ar aqui, ó. Ó. Tirei o bico. Vou tirar tudo para vocês entenderem, tá? Tirei tudo. Agora é só pegar. Vamos supor que essa aqui é a câmera de ar nova, tá? Estava no meu bolso. É só pegar e colocar aqui. Não. Você tem que conferir se aqui dentro não tem um cabelo do Robocop. Ou um espinho. Ou um objeto pontiagudo. Ou perfuro cortante. Pérfuro cortante. Agora você endoidou o fotógrafo viajante. Pérfuro cortante, fotógrafo viajante. Até rimou. Conferir bem. Eu já tomei espetada no dedo. Que assim, você está aqui, ó. Rodando para tentar achar o cabelo do Robocop. Aí você... Toma espetada. Hoje eu não tomei, porque se esse pneu estava montado, provavelmente ele não tinha o cabelo do Robocop. Provavelmente. Mas tem a chance de ter. Então pronto. Conferir tudo. Não tem. Eu não levei câmara de ar. Só levei remendo. O que eu tenho que fazer? Abrir meu porta-treco. Nossa, você leva isso tudo aí? Leva. Não é isso? Você leva até essa chavinha? Leva. Mas para que serve? Vou te mostrar. Cabelo do Robocop. Tem um macarrão, ó. Para furo grande. E um macarrão menorzinho. Para furo pequeno. Isso já é para pneu tubeless, tá? Vou mostrar depois para vocês ali. Aqui. Isso aqui, ó. Lubrificante. Uma bombinha de encher pneu. Eu tenho ela aqui dentro. Com adaptador de válvulas já. As espátulas. Também ficam aqui dentro do meu porta-treco. Não pesa, não? Pesa, mas vou ficar na mão. Um gás em CO2. Que é um inflador de pneu. Imediato. Você coloca o gás em. Infla de uma vez. Gostou não matar o pé? Sabia. Alicate. Alicate você leva? Leva. Porque se você precisar fazer alguma coisa. Que com sua mão não faz. Eu precisei ir lá no Bike Park. Você lembra? Eu lembro demais. O biquinho. O biquinho não saía. Ó. Kit ferramenta. Com todas que eu preciso. Kit remendo. No caso se furar o pneu e eu não tiver. E aqui é documento. Autenticado no cartório. E nota de 10 reais e de 20. Furou. O que eu vou fazer? Eu não tenho. Não tenho. Câmara de ar reserva. Então eu vou ter que consertar a minha câmera de ar. Eu vou pegar a lixa. Roubei a lixa da Carol. Vocês não contam para ela não. Aí você vai achar o furo. Como que eu acho o furo? Aí vem a bombinha que você leva no seu bolso. Eu não vou usar essa aqui. Porque eu vou estar na trilha ou na estrada. Tirei a bombinha do meu bolso. Essa aqui ó. Está na gordinha. Já está certa. Para esse bico aqui. Depois eu vou mostrar como que faz. Para ela virar o outro. Coloquei aqui. Vou encher. Vou encher. Vou encher até escutar o barulhinho do furo. Aí vai estar. Anomatopeia. Achei. É aqui. Beleza. É aqui. Marco. Lixo. Bem lixado. Bem lixado o lugar. Aqui eu não estou lixando bem não. Porque não furou não. Lixei bem. Peguei a cola. Na ponta da cola você põe um plástico. Porque senão você vai ressecar ela quando você usar. Abrir. Passei uma pequena camada aqui. Espalhei com o dedo. Peguei o remendo. Que já estava no meu kit. Tirei a película. É tipo o selo da brutalidade. Você tira a película. Vai sair isso aqui. Vou mostrar o da estrelinha. Que é o mais comum aqui. Tirei a película. Vou esperar um minuto a cola. Não, mas se eu não esperar. Porque eu estou atrasado. Se você não esperar não vai colar. Você tem que esperar um minuto no mínimo. Para ela dar uma secada ali no local. Para aí depois você colocar a estrelinha. Se eu colocar imediatamente com a cola molhadinha ali. Não vai dar certo? Não. Não vai dar certo. Lixou. Passou a cola. Esperou um minuto. Coloca. Coloca e segura assim. Está vendo que aqui ela não cola não. Parece que colou, mas não colou. Tem que ter a cola ali. Pronto. Colei. Vou segurar assim. Vou passar o dedo assim. E tal. Beleza. E agora vou colocar lá dentro de novo. Já arrumei meu pneu. Já conferi. Se tem cabelo do Robocop. Mas essa bomba aqui era de um amigo meu. E a câmara de ar dele é desse bico fininho aqui. E não é desse gordinho. E ele que me emprestou porque eu não tinha. Então, como era dele a bomba, ele deixa sempre na válvula própria para ele. Aqui, ó. Você vai rodar isso aqui. Tirei. Fazer isso aqui com isso aqui, ó. Ó. Para você ter acesso a isso aqui, ó. Tirei isso daqui. Olha só que detalhe. Você tem que virar isso aqui, ó. Tá assim, ó. Você vai virar, ó. E virar esse também. Gordinho com gordinho, ó. Ó. Aqui tá para o bico fino. Vou mostrar para vocês. Porque o cara que emprestou para ele só tem desse bico fino. Então, aqui, ó. Coloquei. Vou pôr a trava. Vou encher. Beleza. Consertei meu pneu desse aqui. Aí meu amigo me pediu emprestado. Só que eu só tenho desse bico fininho. Então, eu já deixo minha bomba preparada para o bico fininho. Tem jeito de usar o bico gordinho nesse aqui? Tem. Com o adaptador. Esse adaptador de válvula é extremamente barato e funcional. Você, inclusive, utiliza ele em posto de gasolina. Você vai colocar ele assim, ó. Lá na sua roda. Já pode até deixar ele na roda. Tá? Aí aqui, ó. Não vai dar. Porque estava pronto para o bico fininho. O que eu faço? Abro igual eu abri aquela hora. Tem que lembrar da ordem. Está assim. Fininho. Eu preciso que ele esteja gordinho. Para ele entrar nesse gordinho aqui. Abri. Tive acesso. Lá dentro está gordinho. Aqui fora está fininho. Eu tenho que estar fininho fora. Agora eu preciso do gordinho fora. Então o gordinho fora eu preciso pôr o fininho dentro. Aqui, ó. Fininho. Ele é fácil, ó. O lado de cá ficando gordinho. Aqui dentro tem que entrar o fininho. Se você quiser o contrário. O lado de fora é fininho. Você tem que entrar com o gordinho, ó. Beleza? Então agora eu quero o gordinho. Então eu vou pôr o fininho. Colocar ele aqui dentro. Olha o gordinho aqui aparecendo, ó. Aqui há bloqueio. Eu desbloqueio. Coloco aqui. Olha só. Entrou. Põe a trava. E... Beleza Deu para entender? Bico gordinho com o adaptador O fininho vira gordinho também E o contrário O fininho aqui nesse Não tem jeito Você vai ter que empurrar a bike até na sua casa E não fingir Então o ideal é você ter uma bomba Preparada já para o bico que você está usando Porque se você parar Você não vai perder tempo com isso Só se você tiver que emprestar para um amigo seu Que tem uma bomba, uma câmera diferente da sua Então coloquei aqui, vamos montar agora Vou esvaziar mais um pouco Para você montar ali dentro Não precisa estar totalmente vazio Nem muito cheio Então o que eu vou achar? Vou achar o buraco aqui no aro Achei o buraco no aro Gente, esse vídeo pode ser muito simples Muito banal para muita gente Mas para muita gente Inclusive a minha esposa E as amigas dela foram quem me inspiraram A fazer esse vídeo Porque Sábado elas me perguntaram Ela E as amigas me perguntaram Como que faz se o pneu furar na trilha Foi onde eu até fiz um stories Falando do cabelo do Robocop Com a minha teacher E aí Surgiu essa inspiração para fazer esse vídeo Então para muita gente Isso aqui é a coisa mais fácil do mundo Mas tem gente que vai ficar na mão Vai ficar na mão Não vai conseguir trocar Então aqui, coloquei aqui dentro do buraco Com a mão O primeiro passo eu faço com a mão Para depois eu utilizar a espátula Coloquei aqui Microfone maluco Vou colocar bem aqui Nele todo Por completo Isso aqui é só Só a primeira parte Depois você tem que vir fazendo o arremate Arremate maluco Aí você vai nessa parte Que é o bico Com a mão Até onde Eu conseguir colocar com a mão Eu vou Sem deixar a câmara de ar Sair assim Olha que interessante Câmara de ar vai ficar para fora Eu tenho que tomar muito esse cuidado Para a câmara de ar não ficar para fora do pneu Então o que eu vou fazer Eu vou fazer isso aqui Concomitantemente ao movimento Gostou? Concomitante ao movimento dos dedos Vou entrando com a câmara de ar com esse E vou fazendo tração com esse Câmara de ar para dentro Senta meu filho Senta porque você vai relaxar Tipo uma terapia Ter um trem que me dá depressão É pneu furar Já perdi prova por causa disso Mas já ganhei prova por causa disso também Então acontece com todo mundo